Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Vamos treinar divisão? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Neste vídeo, eu apresentarei a divisão de 2022 por 4. 2022 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 4 é o divisor, e isso significa que realizaremos a divisão em 4 partes iguais. Eu começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo, temos aqui 2, que é menor que 4. Então, eu ainda não começo, pego mais um algarismo, formou-se 20. 20 é maior que 4, eu começo numa boa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 4 dá pertinho de 20, sem passar? Professor, pode dar igual a 20? Pode, só não pode passar. Então, o número procurado é o 5, escrevo 5 no quociente. 5 vezes 4 é igual a 20, eu escrevo bem aqui, e faço uma subtração muito fácil. 20 menos 20 é zero. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 2 aí. Formou-se 0, 2. O zero à esquerda pode ser ignorado, eu penso apenas no 2. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 4 dá pertinho de 2, sem passar? Veja que 1 vezes 4 é 4, que já passa de 2. Então, o número procurado é o 0. Escrevo 0 no quociente, 0 vezes 4 é 0, aqui está. Faço, então, outra subtração fácil, porque 2 menos 0 é ainda 2. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 2 aí, formando-se o número 22. Aí, eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 4 dá pertinho de 22, sem passar? Veja que 6 vezes 4 é 24, que passa de 22. Então, o número procurado, mais uma vez, é o 5. Escrevo 5 no quociente, 5 vezes 4 é igual a 20. Eu escrevo bem aqui e faço uma subtração facílima, porque 22 menos 20 é igual a 2. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Não tem mais algarismo visível para baixar bem aqui, e isso significa que, nessa divisão, o quociente inteiro é 505 e o resto é 2. Eu vou anotar bem aqui. O quociente inteiro é 505 e o resto é 2. Por exemplo, se você quiser dividir 2.022 livros igualmente entre 4 escolas, cada escola recebe 505 livros e há uma sobra de 2 livros. Os dois livros não podem ser divididos igualmente entre 4 escolas. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, multiplique o divisor e o quociente inteiro, pegue o produto e adicione a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor igual ao dividendo, se a continha tivesse sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 2. Já que o resto foi diferente de zero, dizemos que 2022 não é divisível por 4. Ou, de forma equivalente, dizemos que 2022 não é um múltiplo de 4. Se você quiser continuar com a divisão, não tem problema, basta colocar a vírgula no quociente. Como não temos algarismo visível para baixar, a gente baixa o zero e faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 4 dá pertinho de 20 sem passar? Pode dar igual, só não pode passar. Então, o número procurado, mais uma vez, é o 5. Escrevo 5 no quociente, 5 vezes 4 é 20, eu escrevo bem aqui e faço uma subtração fácil, porque 20 menos 20 é zero. Como não temos algarismo visível para baixar, como não sobrou nada, acabam. Podemos dizer que o quociente exato da divisão de 2022 por 4 é 505, eu vou anotar bem aqui, vírgula 5. Ótimo! Isso significa, por exemplo, que se você quiser dividir 2.022 reais igualmente entre 4 pessoas, cada uma delas recebe 505 reais e 50 centavos. Você pode escrever um zero ao final de um número decimal sem problema. Lembrando que a gente pode fazer referência ao quociente exato de uma divisão, escrevendo essa divisão na forma de fração. Para aulas particulares de matemática em Fortaleza, comigo, o professor Demóclis Rocha, o telefone é 98726-5376. Amigos, eu tenho um canal em inglês. Nele eu converso com algumas pessoas sobre o idioma e falo um pouco sobre lugares legais que visito e sobre experiências que tenho. Nós já temos mais de 1.300 inscritos. Conheça e inscreva-se você também. Link na descrição. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau.